E aí gente, muito boa tarde pra você! Globo Esporte Brasil tá no ar direto do estádio Monumental de Nunes, Buenos Aires, na Argentina, palco da decisão da Copa Libertadores de amanhã entre Atlético Mineiro e Botafogo. Inclusive, pro Galo, Gabriel Milito pode ser o primeiro treinador argentino a conquistar o título de Libertadores por um clube brasileiro. Esse é o cara que pode se tornar o primeiro técnico argentino campeão da Libertadores por um clube brasileiro. É coincidência ser no meu país, mas a final da Copa Libertadores já é especial. Na grande Buenos Aires estão as raízes mais profundas do técnico do Atlético. Milito virou jogador profissional em 1998 no Independiente. Detalhe, o estádio do clube se chama Libertadores da América. Por aqui, ele também aprendeu muito sobre rivalidade, porque bem ao lado da casa do Independiente fica o estádio do maior rival, o Racing. Time onde o irmão Diego é consagrado. Tem que ser muito ídolo pra ganhar nome de rua em vida. Jogava de atacante, Gabriel era zagueiro. Claro que saiu faísca em alguns clássicos de Avedianeda, como são chamados os jogos entre os rivais. O maior entreveiro entre os Milito foi num clássico disputado no estádio do Lanús. Naquela noite, depois do jogo, eles jantaram juntos com seus pais. A mãe deles estava brava, porque eles tinham brigado. Mas, tirando isso, eles têm uma ótima relação. O jornalista Vicente Muglia conhece esse bastidor porque escreveu uma biografia de Gabriel Milito. Será um dos argentinos torcendo pelo galo amanhã. Outro é José Peckerman, técnico histórico que comandou Gabriel Milito na seleção de base e na principal. Quero dizer que tenho orgulho do trabalho dele, orgulho de ter estado com ele. E me sinto bem assim, porque ele demonstra a cada momento sua capacidade e a sua paixão. Pelo sentimento que transmite, eu sei que o lugar onde ele está sempre terá dedicação absoluta. Vai ter uma entrega absoluta. Peckerman estará no Monumental de Nunes amanhã para apoiar de perto o pupilo. É uma grande oportunidade, mas ele tem muito pela frente e espero que consiga tudo o que almeja. Que consiga tudo o que ele aspira, né? Todos estão com muita expectativa na final. Principalmente a nossa torcida, nós e nossas famílias. Meu pai, minha esposa, meus filhos, meu irmão, amigos, todos estão ansiosos. Por isso, estamos fazendo todos os esforços para que seja uma grande final para nós. Que a final seja uma grande final para nós. Nos tempos de jogador, Milito ganhou a Copa dos Campeões da Europa pelo Barcelona. Mas no coração dele, o melhor está por vir. É especial. Para nós, os americanos, a Copa Libertadores é a glória eterna. É o máximo que alguém pode desejar. Papo de alguém forjado num clube vencedor de sete Libertadores. O independente, rei de Copas inspira e o mergulho nas próprias lembranças, Milito pretende compartilhar com os jogadores. Temos que voltar um pouco para dar uma olhada no passado de cada um de nós e competir com esse desejo e com essa humildade. Globo Esporte Brasil agora fala do lado do Botafogo para essa final. Para levantar o título inédito da Libertadores, a torcida do Botafogo confia em um cara. Quem nasce no primeiro dia do ano já vem ao mundo no início de um novo ciclo. É o caso de Arthur Jorge Torres Gomes Araújo Amorim. Tão grande quanto o nome é a missão desse português de Braga. De 1º de janeiro de 1972 para 52 anos depois... É tempo de Botafogo! Na final da Copa Libertadores 2024! O Arthur é um cara que é muito competitivo, né? Então, ele sabe que ele tem jogadores de muita qualidade, então quem ele colocar sabe que pode entrar lá e pode dar conta do recado. E o Arthur competitivo dos campos não é muito diferente daquele Arthur de casa. Ele não é tranquilo. Não, 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 do todo. Não, não é tranquilo. Nós em Portugal temos uma expressão que eu não sei se vocês aqui conhecem. Nem que seja a feijões, quer dizer, não seja nada, não dá nada em jogo. Mas ele tem que ganhar. E, portanto, isso aí é... Isso é o Arthur. Neste sábado, a final pode ser tudo menos jogada a feijões. Vale muito. Vale o maior título da história do Botafogo. Uma história que Arthur Jorge fez questão de conhecer, desde o primeiro dia. Tive o cuidado, no início, de perceber onde é que eu me ia envolver e perceber que há sempre essa cultura do adepto botafoguense de ser mais sofrador, mais desconfiado. E nós temos tentado fazer com que o contrário se possa destacar mais em relação a isso. Ou seja, que possam confiar nesta equipa, que possam acreditar naquilo que estamos a fazer. Para a torcida que, mesmo nos momentos ruins, nunca parou de cantar, o fogo que arde no peito agora é de ansiedade. Por um momento sonhado, por tantas gerações. Será sempre um elemento que não pode estar nunca dissociado. Aquilo que é a equipa, os seus adeptos, para que, no final de contas, nós possamos, todos juntos, ganhar alguma coisa. Porque na história do Botafogo ficará sempre aquilo que é uma equipa, mas também, e sempre, os torcedores que, numa vida inteira, acompanham esse mesmo clube. Palavras de quem dedicou uma vida inteira, a própria, ao clube do coração, o Sporting de Braga. Onde praticamente jogou toda a carreira. Pelo qual conquistou, em janeiro desse ano, o único título como técnico até agora. A Taça da Liga de Portugal. Em preto e branco, desde abril, já foram 51 partidas e um aproveitamento de 65%. Obstinado, perfeccionista, competitivo, a uma vitória de ser coroado rei alvinegro. O rei Arthur. Nós somos a banda de general da torcida Loucos pelo Botafogo. Vinhamos trazer um dos temas que a gente tem na arquibancada, que é uma versão de whisky a Gol Gol, do Ropa Nova. Eu perguntava do irmão Marques, e te abraçava do irmão Marques, lembrar você, o som da paz não gosta não. Acho que quando a gente vai pra qualquer festa de família, ou balada, é uma música muito presente. E hoje, se você vai numa festa, e tem um Botafogo esse lá, e toca o whisky a Gol Gol, ele canta a versão do Botafogo. O Botafogo é o meu melhor amigo. O whisky a Gol Gol, é uma composição do Sullivan e do Massadas. Eu já devo ter composto mais de 2.500, 4.000, 3.000 canções. Hoje vai ser uma festa, bolo e guaraná, muito doce pra você. É, é. A noite inteira passa num segundo, o tempo voa mais do que a canção. 41 anos tem essa canção. E até hoje ela é mais viva cada dia. Quando a arquibancada tá um pouco morna, a gente traz esse Coringa. Eu faço grandes shows, mas quando a torcida canta, é impressionante. A minha participação aqui é torcer e cantar o whisky a Gol Gol, que virou o hino da torcida do Botafogo. O suave a cantar. Quando eu comecei a ouvir no carro a versão da torcida que eu recebi, já ficava todo arrepiado no carro. Botava no último volume. O Botafogo é meu melhor amigo, a minha sina é meu primeiro amor. Eu sou botafoguense desde pequenininho, tô com essa camisa aqui do título de 95, pra trazer mais sorte ainda e com o autógrafo do nosso furacão. Tudo bem? Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Há muitos anos que eu não vejo o Botafogo tão forte como está agora. Ih, que espetáculo. É uma meragem aí que a gente fez pro senhor. Obrigado. Esse é pra mim? Eu sou teu Jair da bola. Ô Jair, afinal de contas, você tá fazendo alguma coisa nesse clipe? Quero te dar uma surpresa. Vocês vão me ver amanhã no Globo Esporte. Não percam, Jairzinho. E vale, 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 meu fogão. Te apoiarei até que a vida acabar.